E aí pessoal, tudo bem? E aqui que fala Demolidor. Galera, sejam todos bem-vindos aí ao meu canal. Hoje estamos iniciando mais um episódio de Café do Mano Arfai de Tio Modo Multiplay. Galera, let's go! Vamos lá detonar mais um episódio aí chegando no canal do Demolidor. Galera, lembrando que eu estou gravando no Playstation 5, tá? Último episódio, galera, como vocês puderam acompanhar a gente aí. A gente esclareceu, mano. Foi muito bom, cara. A gente ficou escondidinho na base do inimigo, só batando. Os caras saíam lá, foi, porque se soltava, né? E só metendo bala. Então, vamos lá, né? E lembrando também que a gente quebra, né? E ajudou muito também. A gente deu um biguês nas nossas armas, né? Melhoramos o armamento, mira, cadência. Então, fizemos uma melhoria gigante, né? E aí E aí Nossa, olha o gráfico desse jogo. Tá lindo, hein? Boa! Caraca, aí sim, mano. Olha o Mazzara. Nossa, meu Deus. Beleza, let's go. Então vamos lá, pessoal. Estamos de volta aí. Olha aí. Multijogador. Nossa, esse aqui... Ah, é tipo aquele do negócio que... Nossa, esse aqui vai ser legal de jogar aí, mano. Tá, Copa Warzone, né? Nós temos vários novos aqui, mano. Estou achando legal. Que legal, mano. Tá. Jogos. Tá, vamos lá. Já jogou todos esses aqui, né? Nossa, cada vez mais nós temos mais modos no game, mano. Isso aqui que é muito legal. Acho muito legal esse game por causa disso. Tá, vamos começar com isso aqui mesmo, tá? Simplesmente 24% deve ser igual àquele outro, né? Vamos lá. Vamos partir. Vamos experimentar aí. Vamos ver o que vai ser hoje. Arrmamento. Sempre vamos dar uma olhada no arrmamento. Arrmamento tá bom. O final tá muito pouco, cara. Espera aí. A mesa de estravar aqui. Tá. Não. Munição. Oi. Já tem esse aqui, né? Então, vamos colocar. Equipar. Eu atingi o número máximo Isso aqui vai ajudar bastante Nossa, eu atingi o máximo Aí fica complicado Tá, eu tirei o... Eu não sei se o laser seria bom, né, mano Aumenta a precisão Vamos equipar Eu vou ter que tirar outro Porque eu... Tá Não, não Tá, eu não consigo tirar Nossa, meu Deus Tá, tudo bem Fazer o que, né É... Beleza Tá, aumento letal Tá, ele também não Molotov nível 17 Tá pouquíssimo faltando Vamos assim mesmo Vamos deixar E partiu Bora, hein, galera Vamos iniciar aí Tipmente 24x7 Começando agora Mata mais em equipe Beleza, vamos lá Tô... 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 Mata mais Ah! Caralho! Ah... 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 Eu vim matei mano! Porra! Caralho! Ae! Nossa! Também entrei na metade do caminho né? Eu também entrei na metade do caminho né? Nem valeu mas olha mano! Já é! Já deu pra fazer um estrago em! Fiquei tanto atrás assim não! Cheguei na... ... 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 Porra! Caralho, velho! Porra! Porra! Granada de luz Ameias Estão pegando o Bravo Estão pegando o Bravo Estão pegando o Bravo Estão pegando o Alpha Bunch aliado online Asegurando o Alpha Estão pegando o Alpha Caralho Acabei com o dia deles Capturando o bravo Porra Toma Porra 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 Capturando o bravo Inimigo capturando o Charlie Opa, ele tem feito um destaque ali Opa Porra Caralho, velho Inimigo pegando o Charlie O que é isso? 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 O que é isso?